Dia de que? Dia de alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus E o sentimento? E o sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor é o que? É o amor que só tem que já conhece a Jesus Aleluia! Amém! Feliz sábado! Feliz sábado! Onde nós estamos indo? Na igreja!